Oi Neg, pois é, a grande notícia, pelo menos a novidade hoje, foi comunicado agora há pouco que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que fez o primeiro exame deu negativo, agora há pouco confirmou que o segundo exame deu positivo. Ele disse que não apresenta sintomas severos, apesar de uma desmosição, está no celular em casa, conforme determinação do Ministro da Saúde. Legenda Adriana Zanotto Fiquei sabendo que mais ou mais amigos do seu mundo chegaram. Parece que todos os dias temos uma reunião aqui. É claro que se começarem a aparecer muitos de nós, os humanos não vão ficar muito felizes. Eles vão achar que somos perigosos e vão querer nos melhorar. Imagine nós juntos. 24 horas por dia. Eu gostaria de saber como seria você, não? Escuta aqui, eu prefiro viver sozinho, até você de companhia. Nossa, que nervosinho, querido. Só estou dizendo que essas autoridades não vão gostar de muitos de nós por aqui. É por quê? Eu não gosto da ideia de ficar preso tão bem fofinho. Escuta aqui, eu prefiro viver sozinho, até você de companhia. Escuta aqui, eu prefiro viver sozinho, até você de companhia. Escuta aqui, eu prefiro viver sozinho, até você de companhia. Escuta aqui, eu prefiro viver sozinho, até você de companhia. Escuta aqui, eu prefiro viver sozinho, até você de companhia. Coronavari, Coronavari, I'm telling you, shit is real. Coronavari, Coronavari, I'm telling you, shit is real. Coronavari, Coronavari, I'm telling you, shit is real. Coronavari, I'm telling you, shit is real. Pra perceber que esse mundo ia girar, pra perceber que esse mundo ia girar. E agora, não adianta me ligar e não chora, sai perto, vai pra lá. Que demora, pra perceber que esse mundo ia girar, pra perceber que esse mundo ia girar. Não pode, mas eu volto logo. Quando vierem me pegar, espero que você esteja por perto pra me salvar. Ah, só uma coisa. Quero ficar no seu céu. Quero ficar no seu céu. Quero ficar no seu céu. Tipada, 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 tipada.